Segúrale! 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 Outros farão questão de cumprigado até mais além, detonando o mal se próprio não pouco constrói. Outros poderão carregar, ficar até mais além Da rodada aos outros, um pouco, dos dois Alguns não se capaz de ser bons E nunca amigos, deixaram de contar toda a verdade Alguns não se tratam de ser bons Deixaram de contar a verdade Não tem inimigos Só tem inimigos Só tem inimigos Não tem inimigos Não tem inimigos Não tem inimigos